Fala aí galerinha, tudo bom aqui? Quem vos fala é Gabriel Furinho e vamos para mais um vídeo deste canal. Siga aqui com o nosso personagem Shoumoo e você ainda que não é inscrito no canal, dá aquela moral para a gente, se inscreve, deixa o seu like e compartilha nas suas redes sociais, ok? Bom, vamos lá então. A gente fez a constelação no último vídeo e agora nesse vídeo aqui a gente vai dar uma moral na nossa fada, ok? Nós pegamos aqui, fizemos a missãozinha, o bom de ter pessoas para matar é isso, a gente conseguir matar, né? Ficou meio esquisito essa frase, mas fazer o que? Bom, vamos lá então. Primeiro de tudo nós vamos precisar, logicamente, de cristal de atualização de fada, tá? Isso é extremamente importante. Vou botar todos que eu tenho para cá. Aqui, aqui nós temos algumas caixinhas também, etérea, montaria, título, título, etérea, etérea junta, cristal do dragão 250 junto com esse aqui, pedra mágica, pedra mágica, alma, essência, aqui junto, felipe, uhum, junto, e não tem não, eu jurava que eu tinha, o que mais é as heróicas aqui, um, etérea, então que ele tá aqui, damos isso aqui também, e também pegar as elásticas de alma, pegamos aqui também algumas, uma poção de fada, e pegamos aqui a nossa prática de essência cheia, tá? Isso aqui deve nos ajudar por enquanto. Bom, vamos lá então. Primeiro de tudo, vocês vão clicar na fada aqui, vocês precisam evoluir ela até determinado ponto para vocês começarem a aprimorá-la. Então vamos lá, clicar em aprimorar, fala que a gente precisa que ela esteja em nível 10. Então vamos lá então. Ué, não tá invocado não? Ai meu filho usa. Ah tá, foi. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar o dedo de Deus, tá bom? Vamos botar aqui um centésimo de segundo, um décimo de segundo, perdão. Vamos deixar clicando aqui, e vamos só clicando aqui embaixo. E assim a gente vai mais rápido. Pessoal, eu quero que vocês me passem um feedback, ó, cuidado pra não acontecer isso, entendeu? Senão eu vou acabar usando duas vezes. Eu quero que vocês me passem um feedback do que vocês estão achando do canal, o que vocês acham que pode melhorar, entendeu? Se o som tá bom, se a imagem tá bom, se a música de fundo tá bom, se a gente tem alguma música no copyright pra gente colocar de música de fundo aí, se quiser aconselhar, é sucesso, tá? Pode perguntar aqui, vamos aí pra isso. Bom, fizemos aqui até o nível 10, que foi a primeira, e agora a gente vai evoluir. Bom, fizemos aqui a nossa segunda. Agora vamos ver quanto que precisa, ó. Precisa de nível 13. Liga o dedo de Deus aqui. E a gente começa aqui, ó. E aí, Gabriel. Clica, usa. Clica, usa. Isso, pronto. Então a gente vai... Qualquer feedback que vocês tenham aí, passar. Ah, Gabriel, eu queria que você gravasse isso. Ah, Gabriel, eu queria que você gravasse aquilo. Então, é só pedir aí que a gente faz e dá essa moral. Eu demorei bastante tempo pra voltar a gravar. Realmente precisava de um tempo pra minha cabeça. Mas aí eu aproveitei e pedi conselhos a alguns amigos. Eles me aconselharam muito bem. Então por isso que a gente tá aí voltando, ok? Mais pra frente, a gente vai voltar a fazer lives, tá? Eu tô só esperando mesmo o fluxo de pessoas nos vídeos aumentar um pouco. Eu acho que eu acabei usando demais. Não é 15, não é 13. É 13, é 13. Então, tipo assim, eu tô só esperando o fluxo de visualização aumentar um pouco mais. Pra gente conseguir fazer uma live bem maneira. Ok? Passamos aqui pra próxima. Agora é level 16. Vamos lá. Assim, nesse sistema da fada aqui, logicamente você tendo esses potes de fada. Que a gente rodou bastante a outra roleta ali. E a gente acabou pegando bastante potes de fada, entendeu? Então, por a gente ter pego bastante potes de fada, a gente não vai se preocupar em ter que ficar FK. Pra upar fada. Ou então entrar no pátio de treinamento do rei pra upar fada. A gente não vai precisar se preocupar com isso em momento nenhum. Então, a gente vai só. Fica toda vez que você estiver aqui upafada. Pra você conseguir os itens. Pra você ficar paradinho aqui. E vai upando de boa. Muito de boa. Tá? Então, eu acho até melhor dessa forma. Porque eu não vou mentir pra você, não. Upar em mapa é muito chato. Tá? É muito chato mesmo. Porque, tipo assim, se você precisar deixar de um dia pra outro upando. Vai ter que deixar o auto-click em cima do level up aqui e em cima do frasto de essência cheio. Então, é chato. Tá bom? Não é tão simples. Bom, feito isso, pegamos aqui nível 16, que é o que a gente precisa. Vamos aqui usar a essência. Pronto. Pronto. Agora aqui, a próxima. Pede level 20. E o cara continua acerrando na minha cabeça. Só porque eu tô querendo gravar hoje. Nossa Senhora. Nunca é do jeito que eu quero. Mas fazer o que? Paciência. Então, vamos lá. Então, agora continuando aqui. A gente tava trocando ideia. Então, o que acontece? Então, a gente vai melhorando o conteúdo de acordo com... Vem surgindo, tá? Esse não é bem o tipo de conteúdo que eu queria gravar. Tá bom? Mas é uma coisa que eu queria trazer pra gente começar. Eu vi que no passado dava muito certo eu botar um cash numa conta e ir evoluindo essa conta aos poucos, entendeu? Cada dia eu upando um pouquinho. E isso acabava dando muito certo antes. Então, por dar certo antes, eu voltei com esse conteúdo. Pode ficar até um pouco repetido. Mas, assim, com a atualidade do servidor, que muita coisa mudou daquela época que eu gravava pra hoje. Muitos sistemas apareceram. Então, por conta disso, eu quis voltar e fazer mais um do mesmo que eu fazia antes. Mostrando as novas atualizações que vieram do Asa de Cristal 2, tá? E pensando nisso, mais pra frente, depois que a gente terminar de gravar com o Showmoo, provavelmente a gente vai pra uma outra etapa onde eu tenho a pretensão de fazer um tutorial de cada sistema. sistema, o pano do 1 até deixar ele full, entendeu? E aí, pra mostrar pra vocês como é que cada sistema fica full. E isso aí eu queria... Eu já poderia muito bem pegar uma outra conta que eu tenho aqui, entendeu? Que é minha conta principal. E a praticamente tá full sistema. Falta apenas um sistema pra ficar full, entendeu? E mostrar o que cada sistema faz, o que cada sistema melhora, quanto que cada sistema dá, entendeu? Mas eu quero mostrar pra vocês o pano melhorando, sofrendo junto, sacou? Bom, deixamos aqui nível 20. Vamos upar mais um pouco. Pronto. Entramos nas fadas amarelas. No caso aqui, o sistema amarelo. Acho que é a última azulzinha. Agora a gente precisa botar nível 25. Então vamos lá. Vou colocar o dedo de Deus. Usa prático de essência cheio. E vamos lá pro... Então, é uma forma de eu entregar um conteúdo mais completo pra vocês, entendeu? E nas lives, fazer uma zoeira, uma brincadeira. Logar com a conta, fazer uns PVPs, entendeu? Eu vejo que hoje, a comunidade do Asas de Cristal grava muito PVP. Muito PVP mesmo. E eu não sou um cara que faço muito PVP. Faço PVP, sei lá, quando eu tô muito puto da vida com alguém ou sei lá. É um evento importante, como uma GVG, entendeu? Ou um evento que tá tendo uma treta muito forte no servidor. Eu vou lá e gravo. Mas não é algo que eu queira gravar. Eu não sou um cara que grava PVP. Eu sou um cara que grava tutorial. Eu curto gravar tutorial. Tá bom? Então por isso que a maioria do meu canal é... Dificilmente você vai ver um PVP. Dificilmente, entendeu? Tem o Elias, o Elias Orest que gosta de gravar PVP. Tem o Burdock que gosta de gravar PVP, entendeu? Tem outros aí que eu vejo às vezes no fórum que gostam de gravar PVP. Então, se você quer ver PVP, eu super aconselho o canal do Burdock, o canal do Elias, entendeu? Que são caras que fazem... Vivem de PVP no 80% do que você fica no Asa, entendeu? Então não é muito a minha praia. Então a gente... Eu consigo destacar... Me destacar nesse ponto. Sacou? Então a gente vai melhorando o conteúdo pra vocês, entendeu? Se quiser que eu traga PVP, eu posso trazer. Mas não vai ser de uma qualidade muito top, entendeu? Então é mais ou menos isso que eu queria passar pra vocês. Aproveitar que a gente tá aqui... Olhando pra tela enquanto upa fada, entendeu? E é um saquinho pra isso aqui. Pronto. Pegar um 25. Fechar aqui. Agora a gente vai precisar abrir isso aqui. Pronto. Bom, ficamos devendo o cristal de pixel. A gente não tem mais. Deixa eu dar um ordenar aqui. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos clicar aqui. Nosso gasto e ganho está quase chegando a um milhão. Deixa eu ver se a gente consegue. Eu não tenho... É foda que eu não tenho espaço, mano. Dá uma tristeza não ter espaço. Queria passar a sugestão aí pra... Pros ADM. Por favor, cara. Abra essa página aqui até P20, por favor. Pô, seria tão legal. Tá, deixa eu... Guardar alguma coisa aqui. Pra gente voltar nesse up aí. Ai, ai... Tá, vamos lá. Vamos guardar essas coisas aqui. Aqui. Só que a gente não vai precisar mais. Porque a gente já pegou a última lá. Essa aqui a gente não vai utilizar. Essa aqui a gente guarda. Deixa eu jogar fora que não usa mais. O vento foi embora. Aqui a gente guarda. Hum... O vento foi dali. A gente guarda. Guarda. Vou guardar essa aqui que não vou usar agora. Joga fora. A gente guarda. A gente usa. Pronto. Aqui a gente guarda, guarda. Aqui não vai usar mais. Vincular do guarda. Lágrima Celestial. Aqui a gente joga fora. Aqui a gente usa. Pronto. 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 e acabou não ordenar a gente guarda guarda não ordenar aqui também vinculado, vinculado, junta, vamos ordenar aqui, junta isso aqui, isso é só para ter espaço, imagina, chatice que é isso pronto esse maluco aqui é gringo, exceção, nossa, nada contra, só curto, ajuda as pessoas, só que a barreira da linguística é gigantesca, entendeu, e até hoje eu não sei porque ele fica perguntando, fala inglês, fala espanhol, eu não falo nenhum dos dois, então a gente engana e ele não fala o que ele é, entendeu, ele falou chinês, fudeu vamos abrir isso aqui esse vídeo aqui provavelmente vai ficar um vídeo muito grande, muito grande vamos lá Mais herói aqui Não tem noção Não vejo a hora de upar essa fada Essa fada, ó Essa asa Acabou Ai ai Vai ter um pouco mais de espaço Eu tô pegando isso aqui Acabei que eu esqueci de fazer outra coisa aqui Então nós temos aqui vale de montaria Guarda essas coisas aqui porque tem um sistema de pedra dimensional pocket E aquilo lá vai por mim, é um deus nos acuda Então guarda esses itens menorzinhos que vocês vão precisar Pode não aparecer mas vocês vão precisar Olha que que não foi Ah tá, agora foi Eteres Patrono Pedra mágica Pedra mágica Pedra mágica é de 300 Ah tá, eu hein Vou pra cá então Alguém me deixa aqui a gente vai usar Vamos pegar o restante Ou parte desse restante né Paramos no 5 Então sempre pegamos Vamos ver o restante Vamos ver aqui agora 10 30 Colheu 20 20 50 100 200 300 500 Acabou Isso aí Vamos jogar o que nós temos que pegamos lá Superior Pera aí Pera aí Vamos ordenar aqui também Superior Vale normal Superior Eteria Patrono Não, Patrono deixa aqui Cristal do Dragão Ah, aqui Isso Cristal do Dragão de 300 Não tem Dá pra cá então Aqui Pixel Isso aqui eu queria Pedra mágica de 300 Aqui Vasca dá uma de 250 Vasca dá uma de 350 Vasca dá uma de 350 Aqui Isso Pra gente ser cheio de 360 350 Aqui A gente joga pra cá Uma de pressão Aqui Aqui Relíquia de 250 Aqui Relíquia de 300 Palma original Pera da promessa Tormenta de 350 Supremo E superior Vamos ordenar aqui Joga isso aqui pra lá Joga isso aqui pra cá Ver se tem mais uma coisa aqui No princípio Não Temos aqui os nossos Pixels Que é o que a gente queria A gente fez isso tudo Só pra pegar a Pixels É a vida É difícil Nada é fácil Vamos lá Pronto Agora vamos pro Pra segunda rosinha Segunda rosinha É nível 30 Vamos ligar o dedo de Deus aqui Vamos botar nível 30 Vamos lá Essa luta aí Esse vídeo vai ficar bem grande Bem grande mesmo Mas Tem gente que gosta de vídeo grande Tem gente que gosta de vídeo curto Comentem aí O que vocês gostam Se vocês gostam de vídeo curto Ou vídeo longo Comenta aí Deixa o comentário aí Tô vendo que tem muita gente Que acaba assistindo Mas pouquíssimas pessoas Estão comentando Então comenta galera Comenta que é sucesso E mais pra frente aí A gente vai trazer Sorteio pra vocês Ou de conta Ou de cash Ainda tô Devendo aí Como é que eu vou fazer Ok De repente eu vou fazer Os sorteios Nas lives Ok Nas lives Procurando uma plataforma Legal aí Pra fazer live Se vocês tiverem alguma aí Que não usem O OBS Que O OBS Vive dando Problema Então É complicado Vamos lá Tão chegando No nível 30 Tem que aproveitar Enquanto a fada Pede só Nível 30 níveis Caraca A última Toda vez que lança Skin nova Tem que upar Até o nível 90 Imagina É complicado Tudo pela beleza Do personagem Pronto Agora vamos upar Não foi o suficiente Que Triste Bom Espero que vocês tenham gostado Do vídeo A gente acabou dando Uma boa upada No personagem Não deu pra melhorar Mais do que queríamos Mas mesmo assim Deu uma boa upada No personagem No momento Estamos com 6.9kk Barra 6.5 Barra 6.3kk De defesa Ok Então Tá bem Upado No nosso personagem A gente tá começando A ficar Fortinho Tá ligado Bicho Fortinho Então Fiquem ligados aí Se inscreve no canal E partiu Fui